Nós estamos recebendo aqui o Coronel Godói, ele que é o comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e nós vamos falar a respeito da segurança do final de ano, porque aí é 13º, mais dinheiro para o consumidor e aí ele sai às compras, claro, e precisa de segurança. Coronel Godói, bom dia, é um prazer novamente recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Nós teremos neste final de ano um trabalho diferenciado da Polícia Militar para dar uma maior segurança à nossa população? Bom dia Marquinhos, bom dia Sérgio Cruz. Sim Marquinhos, tradicionalmente a Polícia Militar, ela realiza um reforço especial no policiamento no final de ano. Devido ao que você falou, é uma circulação maior de dinheiro, circulação maior de pessoas nos centros comerciais, mas então nós reforçamos o policiamento. Após um planejamento aí por parte do comando de policiamento metropolitano, nós estamos disponibilizando um maior efetivo aqui na capital. E não só na capital, mas os maiores municípios do interior do estado também terão esse reforço de policiamento e devido a esse planejamento executado pelos comandos de policiamento de área nesses municípios. Essa semana o governador André Putinelli disponibilizou para a Polícia mais cento e tantas viaturas. Essas viaturas vão ser utilizadas já nesse final de ano? Então, a Polícia Militar, ela recebeu mais ou menos umas sessenta viaturas, mais ou menos. Dos quais, mais ou menos vinte e cinco ficarão aqui na capital. O resto serão encaminhados para alguns municípios da fronteira, dentro do convênio da Secretaria Nacional de Fronteiras, e outros para os municípios que não receberam viaturas antes. Então, aqui na capital nós temos vinte e cinco viaturas que foram distribuídas para os batalhões de áreas e para a 5ª CPM, que faz o policiamento aqui na nossa área central. E nós percebemos já que com esse aporte de viaturas, nós teremos, primeiro, uma sensação maior de segurança. Já que uma modalidade de policiamento da Polícia Militar, que é a Polícia Ostensiva, a Polícia Preventiva, é o policiamento motorizado. 90% do nosso policiamento é feito com policiamento motorizado. E isso aí vai dar uma dinâmica maior para o policiamento, vai dar uma motivação maior para o policial. E nós temos certeza que com isso nós vamos minimizar alguns problemas que nós estávamos tendo. Já que as viaturas nossas eram antigas, e isso dificultava muito o trabalho. Porque sempre nós estávamos em manutenção, devido ao constante uso, porque viatura da Polícia Militar, Sérgio Cruz, ela não para. É vinte e quatro alelas, só troca de equipes. Estão trocando de equipes. Então, muitas vezes, não dá nem para parar para fazer a manutenção preventiva, que é o ideal. Mas nós trabalhamos conforme os recursos que nós dispomos. E até hoje, os nossos policiais têm trabalhado de uma forma muito dinâmica com essas viaturas antigas. E agora, com esse aporte de viaturas novas, eu tenho certeza que vai melhorar e muito o trabalho da prevenção, que é a nossa finalidade principal. Porque com o passar dos anos, nós nos tornamos uma polícia reativa. Porque sempre nós estamos só atendendo as ocorrências. E essas ocorrências são muitas. Então, sai de uma ocorrência, se dirige a outra ocorrência. Então, isso dificulta muito a prevenção. Que é estar com a viatura parada em determinado local, dentro de um setor, fazer a fiscalização naquele setor, parar, conversar com as pessoas. E muitas vezes isso não dá. Porque geralmente, os FIOPS já demandam uma ocorrência para determinada viatura. E essa viatura tem que fazer esse atendimento. E depois já tem outra ocorrência para ser atendida. Então, o que dificulta muito fazer uma prevenção melhor. Inclusive, circular com a viatura nos bairros mais violentos, que também se faz necessário. Até porque aí a população realmente sente que a polícia militar está presente. Agora, Coronel, nós estamos recebendo, e isso quase que todos os dias, reclamação com usuários de drogas. Na Orla Ferroviária, na Vila Progresso, recebo aqui, ali do Tiradentes, que diz que na rua da flauta e da tuba é uma verdadeira cracolândia. E a polícia diz que como é que pode trabalhar com relação a isso, já que infelizmente o usuário não pode ficar preso. E aí também, do Tiradentes, diz o seguinte. Olha, com relação ao Disque Denúncia 181, vocês estão atendendo através deste número? Sim. Bem, a primeira pergunta. A questão dos usuários. Isso não é um só problema policial. Isso aí tem que ter um envolvimento maior da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, porque o que a polícia vai fazer quando pega esses viciados? E onde que vai colocar? O que que vai se fazer? Então, é uma dificuldade isso aí, tem que ter uma união, uma integração entre todas as secretarias que cuidam desses dependentes químicos, para que nós resolvemos o problema. É uma dificuldade muito grande. Nós notamos muito, muitas vezes, isso aí, porque não é um problema policial exclusivamente. Nós temos que envolver nessa temática aí os outros órgãos, aqueles que cuidam da saúde do cidadão, aqueles que cuidam da assistência social, para conduzir e acompanhar essas pessoas que são dependentes químicos, são doentes, então, isso não é um problema policial. Então, muitas vezes, se coloca nas costas da polícia para fazer isso. Isso não. Então, tem que... tem aquele programa crack que é preciso vencer, né? Então, nós temos que realmente ter um aporte maior de pessoas que façam esse trabalho de assistencialismo nesses locais, né? E envolver a Secretaria de Saúde para que esse problema aqui seja minimizado. Agora, o problema é que a maioria dos usuários começam a praticar os pequenos furtos, para que tenham dinheiro para comprar a droga, de pequenos furtos começa a aumentar, até surgir o roubo que aí... Olha, Marquinhos, eu digo, nós enxugamos gelo. A polícia vai, prende, conduz, depois eles estão soltos novamente. Então, é uma dificuldade muito grande para a polícia preventiva, para a polícia ostensiva, porque a polícia militar fazia o trabalho nesse sentido, né? São pontumazes essas pessoas que já fazem sempre isso daí. Então, já são velhos conhecidos do meio policial. Então, muitas vezes, nós temos essa dificuldade. A sociedade tem que saber disso. Porque tem que ter o envolvimento de todas essas secretarias para tentar minimizar o problema. Porque resolver 100%, eu acho difícil, mas pelo menos minimizar. Então, todas as esferas do governo tem que se envolver. A federal, a estadual e a municipal também, para que nós resolvemos esse problema em definitivo. E quanto ao 181, ele está funcionando. Nós temos uma equipe que, 24 horas por dia, recebe essas denúncias e elas vão distribuindo para as equipes fazer o atendimento e muitas vezes repassam para a polícia civil para fazer a investigação. E, coronel Godoy, antes de voltarmos ao assunto, deixa eu... Aqui no Jardim Talismã, uma vergonha, todos os dias, crianças e adolescentes fumam maconha incomodando e muitos moradores que não podem fazer nada. E aí, aqui também perguntam, cadê o Conselho Tutelar? Porque são crianças e adolescentes. Alô, Conselho Tutelar, olha. Campo da Vila, lá no Jardim Talismã. Eu vou fazer uma visita, porque diz que criança e adolescente estão fumando à vontade. Agora, coronel, uma coisa que a gente também percebe que vem aumentando, e nós sabemos que tem um trabalho também da polícia militar, mas que parece que não está dando muito resultado com relação à pichação nos bairros e também no centro. Parece que esses pichadores gostam de viver perigosamente, né? Pois é. O que acontece é o seguinte, Marquinhos. Constantemente, nós fazemos prisões de alguns elementos que estão pichando, né? Encaminhamos e depois o procedimento já não compete à polícia militar. já é a questão da justiça, de tentar realmente dar uma pena adequada para esses jovens aí. Porque eles estão desafiando. Mas eu tenho certeza, Marquinhos, que já estão sendo feitos alguns trabalhos de investigação no sentido. Nós, nosso serviço de inteligência também, nós estamos agindo para que nós possamos pegar esses jovens no flagrante, para tentar dar uma pena maior para eles, porque é um jogo de gato e rato. Eles agem na escuridão, agem em locais ermos, o que torna difícil, muitas vezes, que a polícia realmente capture no flagrante. Então, isso tem que ter uma investigação qualificada e eu tenho certeza que já identificamos alguns desses jovens e tenho certeza que daqui uns dias eles serão levados à justiça. E quando no caso de menor, quando é menor? Porque geralmente o pichador, na sua maioria, é composto de menores, de adolescentes e tal, que vão se aventurar e tal. Como é que fica isso? O pai é responsável? Passa com o pai? Nós encaminhamos para a delegacia especializada e ela comunica à justiça que toma as medidas necessárias. Muitas vezes o pai é responsabilizado e o jovem também. Então, o que acontece é que, minha opinião, é que muitas vezes nossas penas, com relação aos menores, nós temos uma dificuldade muito grande na aplicação dela. e isso tem que ser melhorado. Mas, eu acredito que isso aí também tem que haver muito denúncias das pessoas. E cada um tem que cuidar um pouco do seu patrimônio, entendeu? E, na verdade, cuidar um pouco do patrimônio e o papai e mamãe cuidar do filho, né? Também. Também. Se você percebe que seu filho está andando com spray, ou de repente tem alguns apetrechos, ele não é nenhum artista, então você chama ele do lado de conversa. Eu acho que os pais têm que ter uma participação maior, principalmente, para monitorar esses jovens, dar disciplina para esses jovens. Não é a polícia que vai fazer isso. Então, a educação começa no lar, começa dentro de casa, o que foi esquecido um pouco. Hoje, esses jovens desafiam, e isso aí, você sabe que tem muita dificuldade para as polícias fazerem esse trabalho aí, que não é competência nossa. Os pais têm que participar, principalmente. Comandante, o senhor está há pouco tempo no comando da Polícia Militar. Já foi possível fazer um balanço, por exemplo, do seu tempo como comandante, da questão da violência, principalmente em Campo Grande? Aumentou, diminuiu? Olha, em alguns... Deixa eu dizer uma coisa para você, senhor. O que que nós... Quando nós assumimos o comando da Polícia Militar, nós encontramos algumas dificuldades. Principalmente nas questões das viaturas. As nossas viaturas já estavam com muitos anos de uso. Viaturas de quatro, cinco anos, três anos. E você sabe que a vida útil das viaturas, principalmente da Polícia Ostensiva, da Polícia Preventiva, que é aquela que circula 24 horas, é dois, três anos. Então, nós encontramos muita dificuldade nesse sentido. Alguns crimes nós reduzimos, outros nós mantemos em níveis aceitáveis. E, principalmente, o que nós fizemos? Nós fizemos um planejamento para, principalmente, utilizar os nossos batalhões especializados no combate de alguns crimes aí. E nós tivemos muito êxito disso aí, que o batalhão de choque, os batalhões de operações especiais, os batalhões de áreas, nós capturaram diversos marginais aí. Evitaram que muitos crimes acontecessem. Diuturnamente, você vê, a Polícia Militar cumpre diversos mandatos de prisão. Como que cumpre esse mandato de prisão? Abordando, tirando de circulação esses elementos. É seis, oito mandatos de prisão por dia que a Polícia Militar realiza. Fora os veículos que são furtados, e a Polícia Militar encontra. E, muitas vezes, são recuperados seis, sete veículos por dia. Isso aí, se coloca motos. Hoje, eu estava vendo, só na área desse batalhão, foram quatro veículos recuperados. Isso aí, o que é? É abordagem. Então, nós intensificamos as abordagens policiais, que é o que dá um retorno. Ora, olha, esse ano foram 815 armas aprendidas no Estado inteiro. É muita arma, se você ver. E como que se aprende essas armas? Através do quê? Das abordagens. Então, nós intensificamos as abordagens. E isso aí é um mérito para os nossos policiais, todos os policiais, o décimo batalhão, o nono, o primeiro batalhão, a quinta CPM, que faz a área central, o batalhão de choque, o batalhão de operações especiais, a nossa cavalaria. Então, todos os policiais estão imbuídos em propiciar segurança pública de qualidade. E eles gostam do que faz, são motivados para isso. Então, por isso que eu falo para você, polícia preventiva, polícia acessível, se faz como? Com grandes investimentos. Não existe segurança pública barata mesmo. Então, segurança pública se faz com investimentos. Então, com essa parte dessas viaturas, com esses 800 policiais que vão se formar agora, já no ano que vem. Tenho certeza que a segurança pública melhorará quase 50% a mais. Porque se faz, segurança pública se faz com viaturas e com equipamentos e com gente. Não tem como, não tem outra mágica para fazer segurança pública de qualidade. E olha, e nossos policiais estão trabalhando no limite aí. E eu tenho certeza, com esse aporte de homens agora, que estão em formação, vai melhorar sensivelmente a qualidade de segurança pública. Não só aqui em Campo Grande, mas no Estado inteiro. Nós temos 79 municípios de atendimento. E a polícia militar realiza aí o atendimento em 79 municípios. E vai melhorar um pouco, vai melhorar bem o salário também dos policiais. Eu acho que a polícia... Merecidamente. Merecidamente. Ué, o policial tem que ganhar bem. Ele arrisca a sua vida todos os dias. E sem chorar e sem reclamar, vai lá e realiza o seu trabalho. Muitas vezes anônimo. E as pessoas só lembram da polícia quando precisam dela. Elas não veem o que a polícia evita. Quantos crimes são evitados por dias aí? Só se noticia as notícias ruins. As boas muitas vezes não são noticiadas por quê? É obrigação da polícia. Então, a polícia militar evita milhares de crimes por dias. E quantas ocorrências nossas são atendidas só aqui na capital por dias? Mais de 200? E todas com êxito? Isso aí é o quê? É competência. É sinal que o pessoal foi bem preparado. E são motivados para realizar um trabalho de qualidade. E abraçar a profissão com envolvimento e comprometimento. É isso que é importante a gente citar. Conselho Godoy, para encerrarmos, com relação à segurança desse final de ano, é no centro e também nos bairros aqui de Campo Grande. Falando especificamente... Nesse planejamento nós também estamos colocando os policiais nos bairros mais populosos, onde tem centros comerciais. Campo Grande é uma metrópole, uma cidade enorme. Então, nós temos que também acompanhar esse crescimento. E a população vai sentir muita presença da polícia militar nesse final de ano. eles podem ficar tranquilos e qualquer emergência 190 está à disposição. Só rapidinho, só para saber, por exemplo, o trabalho da polícia rodoviária na questão das drogas, né? Isso tem um balanço rápido. Só a polícia rodoviária estadual aprendeu esse ano 65 toneladas de maconha. Foi a pressão recorde. Nunca houve tanta pressão de droga nesse estado como este ano. Fruto do quê? Do trabalho de todas as polícias. A integração, né? Então, isso é muito importante, viu, a gente citar, Sérgio Cruz. Parabéns, então, a toda a polícia militar, independente dos batalhões aí, da polícia rodoviária estadual, polícia militar ambiental, né? O 15º, e a todos os batalhões, o batalhão de choque. Muito obrigado, um abraço a todos vocês, coronel Godoy. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Continue trabalhando aí para a segurança da nossa, da população sul-mato-grossa. Eu que agradeço o apoio que vocês têm disponibilizado à polícia militar. E nós estamos prontos, né? A polícia militar é a polícia ostensiva, preventiva, a polícia que está aí, sempre para proteger o cidadão. Obrigado. 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 Obrigado.